Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada, lembrando que aquelas pessoas que estão interessadas em ir para um outro nível, em fevereiro de 2017 nós estaremos lançando mais uma turma do nosso curso de um salto quântico na mente, em breve a gente vai estar divulgando informações sobre como você pode estar conosco no próximo ano. Então, vamos para a sacada quântica de hoje, é o seguinte, estou convencido de que sou uma réplica da inteligência criativa que me criou e por isso estou destinado a viver em abundância, com segurança, criatividade e sabedoria. Olha gente, é muito importante a gente ter clareza que a vida é um grande mistério a ser vivido, No entanto, nós fazemos parte de uma grande peça cósmica, os hindus chamam de lilar, e os hindus costumam dizer que o ator dessa peça é o karma. O karma não é aquela lógica de uma coisa negativa ou positiva necessariamente, o karma é a ação no mundo. Então é a nossa ação no mundo que vai modelar as respostas que a gente tem no mundo. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, nós vamos ter clareza que nós vivemos num universo, que é um universo abundante, que é um universo próximo e um universo evolutivo, que está sempre evoluindo. Mesmo nas situações mais difíceis, imagine o processo de bilhões de anos para chegar à estrutura que é o nosso planeta hoje. Quantas transformações profundas aconteceram? E aí, mas só que essas transformações profundas sempre apontaram para um processo evolutivo. Então olhe para você e lembre das transformações profundas que você já viveu. Lembre dos desafios que você já viveu. E procure olhar para esses desafios como oportunidades evolutivas que você teve de ir para um próximo nível. Isso vai certamente mudar o seu referencial. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que fazemos parte dessa grande peça cósmica e que estamos aqui para aprimorar a nossa ação no mundo, nós vamos nos conectar a essa grande inteligência que responde, na verdade, a quem nós somos. E aí, melhorando quem nós somos, nós podemos melhorar o mundo exterior a partir dos nossos referenciais interiores. E podendo desfrutar dessa lógica de criatividade, de se sentir seguro, se sentir segura e confiante para aprimorar os passos rumo ao nosso propósito de vida. Na verdade, estamos aqui para descobrir o nosso propósito de vida. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se você está focado no seu propósito, se você está em busca dele, se você está conectado a ele. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E lembre-se que em 2017, a partir de fevereiro, a gente vai estar lançando a nossa próxima turma do Dê um Salto Quântico na Mente. Quem sabe você possa estar junto conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!